Eu sou o René Rialdotti, advogado e professor de Direito. Eu tenho muito prazer de cumprimentar os estudantes, os advogados, os professores, que vão participar do 18º Congresso de Direito Constitucional e Cidadania. Além do prazer, eu tenho a satisfação também porque esta instituição de muitos anos é criada e mantida pelo professor Zulmar Fachin, amigo pessoal de quem eu tenho grande admiração. E gostaria, inclusive, de pelo menos participar à distância desse evento, porque Direito Constitucional e Cidadania são temas da maior importância na atualidade, não só temas jurídicos, temas para as faculdades, para os tribunais, mas para a própria sociedade. O cidadão é aquele que representa ou que defende a própria cidade. E, portanto, é uma conjugação ideal falar sobre a Constituição e falar sobre a cidadania, que, aliás, é a cidadania entre os bens, os princípios fundamentais da República, está em segundo lugar logo após a soberania do país. Então, para mim, poder saudar todos os que vão comparecer a este evento é da maior importância, porque eu vejo, desde o início, o trabalho do professor Zulmar Fachin e sempre muito bem sucedido, por causa de sua dedicação, de sua sensibilidade, de sua inteligência. Enfim, o Zulmar Fachin é aquele que nós podemos dizer assim um ser de múltiplas camadas, porque é professor, é advogado, é orientador e tantas outras coisas positivas, com as quais ele deixa uma marca muito grande, não só em Londrina, como no nosso Estado, e no país também como professor de Direito Constitucional.